Salve galera, Martins aqui, bem-vindos! Espero que vocês estejam ótimos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sino, o personagem que foi anunciado agora no banner da 3.5 juntamente com a The Ria. Inclusive a galera já começou a fazer algumas piadinhas falando, ah, é o banner dos Batfofo. É o Sino e a The Ria. Será mesmo? Será que o Sino é tão ruim quanto dizem? Será que ele não tem dano suficiente para ser considerado um DPS da nova geração? Nossa, eu até lembrei daquele funk, dança hipotranca, dança com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração, que lembra dessa? Só que é muito velho, né? Não parece? Sabe em quantos anos eu tenho? Vocês sabem? Vou deixar em segredo, vou deixar em off, porque dizem que eu pareço ter menos idade do que eu tenho. Então vou deixar em off. Bom, seguinte pessoal, vamos então trocar uma ideia sobre o Sino. Visão geral do personagem, um personagem do elemento eletro que vai reagir muito bem com o Dendro. Ele tem algumas pequenas deficiências que são corrigidas com outros personagens na composição. Até porque o Ginchin é um jogo onde você monta uma composição. Você não joga com um personagem apenas de uma composição. Até porque se fosse assim, o único personagem que realmente seria relevante seria a Ganyu, porque basicamente ela joga sozinha, né? É um personagem tão forte a esse ponto. Bom, então falando um pouquinho sobre o Sino aqui, sobre as deficiências desse personagem. A primeira deficiência desse personagem é que a Ultimate dele dura muito tempo. Ela tem uma base de tempo de 10 segundos que pode ser estendida em até 18 segundos. E qual que é o único personagem que vai conseguir acompanhar todo esse tempo em campo? É isso mesmo, Narida, porque a Narida fica 25 segundos com a marca dela nos mobs. Então é muito tempo, esse tempo é o suficiente para o Sino engajar todo o dano da Ultimate dele, mas isso não significa que você precisa necessariamente ficar os 18 segundos com o Sino em campo, tá? Marquinhos, mas como é que aumenta esse tempo? É só utilizar a habilidade elemental dele, quando ele tá lutado, que você vai aumentando o tempo de Ultimate dele. Fechado? Bom, então esse é o primeiro problema do Sino, que é o tempo que ele fica lutado. E nesse tempo, às vezes, você troca de personagem e você perde a ult dele, né? Então é um pouquinho complicado de encaixar a composição pra ele. Segundo probleminha do Sino, recarga de energia. É um personagem que precisa de 80 de energia, é a mesma quantidade da Xaneng, pra ultar. Então, basicamente, você vai precisar levar uma bateria juntamente com ele, porque, do contrário, o seu Sino não vai ultar. Acredito que eu tô falando pra vocês. É a mesma coisa de você querer usar uma Xaneng sem recarga. O boneco vira uma carroça, vira uma mochila, tá? Então, pra mim, esses são os dois probleminhas do Sino. É recarga de energia, deixa eu ver, recarga de energia e o tempo que ele fica ultado em campo. Ele precisa de alguém pra ficar o tempo inteiro com ele ajudando, tá? Bom, deixa eu mostrar a minha build aqui pra vocês. A minha build tem 1960 de ataque com 164 de prof. 83 de taxa, 202 de dano e eu não tenho recarga, mas aí eu utilizo a Fischl. Pra mim, a melhor bateria pro Sino é a Fischl. Além de engajar muito dano em campo, ela ainda deixa o corpo dela lá, gerando energia para o menino Sino, tá? Utilizo a lança Jade Primitiva, Artefato Sonhos Dourados. Constelações eu não tenho e os talentos estão 1, 9 e 10. Marquinhos, quero guardar uma coroa pro Sino, adoro esse personagem. Onde eu invisto? Ultimate. Nós não vamos upar o ataque básico do Sino, porque a Ultimate tem os seus próprios multiplicadores de ataques básicos. Então, conforme você ulta, você altera os multiplicadores de ataque básico pra esses multiplicadores aqui da Ultimate dele. Então, uma coroa aqui na ult. Marquinhos, tenho duas coroas. A habilidade elemental, tá bom? Já que você vai usar muito a habilidade elemental dele, principalmente se você estiver utilizando o conjunto de Artefatos Servão Furioso. E já que nós estamos falando sobre Artefatos, três melhores Artefatos pro Sino, Sonhos Dourados, Torvão Furioso e Gladiador. Gladiador, Marquinhos? Sim, Gladiador vai funcionar nesse personagem, tá bom? Armas pro Sino, rapidamente falando aqui. Jade funciona, Roma funciona, por mais que eu não goste tanto da Roma, porque você precisa ficar com a vida abaixo pra pegar esse banco. Então, Jade funciona, Roma funciona, Lâmina do Vento Mensageiro funciona, Duelo funciona e... Borda Branca também funciona nele, tá? Com o aumento do dano aí dos ataques básicos, dos ataques normais desse personagem. Então, essas armas vão funcionar nele e, é claro, a lança dele que é escarambada. Vai converter aí pro eficiência elemental em ataque, então o personagem fica muito mais forte com a lança dele, sem contar que ela dá incríveis 40 e poucos por cento de taxa, se não me falha a memória. Marquinhos, o que eu uso aqui nos Artefatos? Aqui, o correto seria pro eficiência elemental, mas eu não tenho pro eficiência bom pra colocar aqui. Mas, pro eficiência elemental na areia, bônus de dano elétrico aqui e finalizando com taxa ou dano crítico na coroa, dependendo da arma que você está utilizando, tá? Achei mais alguma coisa que eu ia falar da build dele? Tá, sub-atributos pra esse personagem. Pro eficiência elemental, taxa, dano crítico e ataque em porcentagem. E recarga também acaba sendo bons atributos pra esse personagem pra que você pegue nos sub-atributos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Minha flor, tem prof, tem dano, tem taxa. Top! Minha pena, tem taxa, tem dano, mas eu tenho uma aqui, ó, que tem taxa, dano e prof. E recarga. Então essa aqui se torna um pouco mais relevante pra ele. Aqui, no caso seria, tipo, dá pra fazer ele de prof aqui, né? Seria o melhor cenário pra ele. Ele ficaria com 390 de prof. Fica com menos ataque, né? 75 de taxa, 303. Inclusive, vamos testar ele assim, já tá no abismo, tá? Bom, composições agora para o menino sino. Marquinhos, com o que ele roda? Bom, então essa é a comp que dá pra rodar ele, mas tem alguns problemas essa comp. Primeiro problema é geração de energia pro menino sino. Ele quase não vai conseguir ultar direito com essa composição porque não tem uma bateria, né? Então, Yujin, Zhongli, Nahiri e Sino. Essa é uma composição pra single target. Já que o buff da Yujin, ele é consumido caso você acerte múltiplos alvos, né? Tem um limite de 30 cargas. Mas raramente você consegue atingir essas 30 cargas, né? Mas cada mob que você acerta conta como uma carga. Como o sino, na hora que ele tá batendo, ele acerta um monte de bicho ao mesmo tempo. Pode ser que essa carga aqui consuma mais rápido do que você imagina. É a mesma coisa que acontece com a Yato. Você tá usando Yujin com a Yato, você tá tchá, 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 tchá. Acertando 5 monstros de uma vez. Você deu 6 hits, vai consumir o buff da Yujin. Você vai ficar sem esse buff, né? E o Ayato bate rápido pra caramba, né? Tipo, pá, 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 pá. Não é mais ou menos assim? Nisso, vai dar 6 hits, né? Vai consumir 5 stacks. Você tá batendo 5 monstros, consumindo 5 stacks por vez. Você deu 6 hits, acabou o buff da Yujin. Então, eu acho que a Yujin vai funcionar por um single target. Por um alvo único. Mas quando você coloca junto com o mob, pode ser que você consuma esse buff da Yujin mais rápido do que você imagina. E aí você vai ter que ficar lá com o sino batendo mais ou menos. Aqui você também pega a ressonância de gel. Então, fica legal. Agora, a minha comp preferida pra esse personagem é com a Fischl aqui. A Fischl aqui, ela serve de bateria e complementa o dano do sino. Então, acho que com a Fischl aqui fica um cenário muito interessante, tá? Caso você não tenha Zhongli, Marquinhos, não quero usar com Zhongli, dá pra você tacar um Hydro aqui. Um personagem que encaixaria muito bem aqui é o Chiquinho. Já que, fazendo uma comp de Hyper Bloom, pra mim, as comps que vão funcionar com o sino é Hyper Bloom e Agravate. Que no caso é Dendro com Eletro, Agravate. Dendro com Eletro e Hydro, Hyper Bloom, que é as sementinhas. Aqui, nós temos o problema do sustento do sino. Será que ele vai ficar vivo o tempo inteiro da Ultimate dele? Primeiro, ou você precisa jogar muito bem e esquivar de tudo. Ou, é, não tem isso. É isso, né? Vamos supor aí que você vai nesse abismo atual aí. Que tem o... Não é Gaivota, meu Deus do céu. O Urubu lá. Urubu, vou chamar de Urubu. Urubu e o Escorpião. Entendeu? Se você levar um Hit daquele bicho ali, os dois juntos, você leva um Overload na cabeça e é um abraço. É caixão. Então, essa comp aqui, ela é complicada de se jogar. Ou você esquiva muito bem, porque a cura do Chiquinho da habilidade elemental dele só será suficiente para te curar das explosões das sementinhas. Que vão... Você vai levar um pouquinho de dano aqui com o sino, tá? Agora, curar, curar para valer, aí não daria certo, né? O Chiquinho não dá conta. É... Outra vertente que dá para você usar aqui é uma Cook Shinobu. Daria para você utilizar uma Cook Shinobu no lugar da Fischl e aí sim você teria um Healer. Nessa comp aqui, como por exemplo a Cook Shinobu, você poderia colocar a Cook Shinobu Fuprof para explodir as sementinhas. Por mais que o sino vai explodir algumas delas. Mas aí, quando a Cook Shinobu explode, dá um pouquinho mais de dano, tá? Daria para você colocar também a Yelan aqui numa comp de Hyper Bloom. Vai funcionar, vai aumentar o dano do sino. Porque é isso que a Yelan fala, além da aplicação de elementos, além do dano dela, você também vai explodir as sementinhas aqui, né? Vai criar as sementinhas e aumentar o dano do sino. Então, a Yelan também fica legal. Eu gosto de colocar o Chiquinho, mas por conta desse sustento que ele vai dar para o nosso time com um pouquinho de cura. Sem contar que as espadas que ficam rodeando o personagem ativo em campo também dão uma mitigada no dano. Fechado? Para mim, essas são as comps aí para esse personagem. É claro, dá para você improvisar, colocar ali, dá para colocar, sei lá, Shogun, dá para colocar Yemiko, mas eu não acho que fica tão legal, né? Ah, Marquinhos, não tenho Narhida. Essa é importante. Não tenho Narhida, o que eu faço? Cara, Traveler Dendro, né? Ah, Marquinhos, vai funcionar igual? Não, não vai. Não vai porque a ult da Traveler não dura tanto tempo quanto dura a habilidade elemental da Narhida, aquela marca da Narhida. Narhida é a melhor situação possível. Ah, já vou de antemão aqui falar para vocês que eu acho o Sino um boneco forte, mas, por exemplo, entre Sino. E vamos fazer um comparativo direto aí com a Alhaitan. Eu vou de Alhaitan. Eu realmente acho o Alhaitan muito mais forte do que o Sino. O Alhaitan não é tão dependente da Narhida quanto o Sino. Porque o Alhaitan, o que ele precisa? É um eletro em campo para ele mandar o agravete, né? Então, é claro, com a Narhida ele fica muito mais forte. Narhida vai passar prof, é para ele e tudo mais. A Narhida pode carregar o set de florestas, então vai diminuir a resistência de dentro dos mobs. E o Alhaitan vai de sonhos dourados e bolachada nos bichos. Então, o Alhaitan não é tão dependente da Narhida quanto o Sino é. Ah, Marquinhos, eu uso o Sino sem a Narhida. Experimenta usar o Sino qual Narhida? Você vai ver que é outro boné. Fica muito mais agradável a gameplay. Marquinhos, então você está dizendo que caso eu não tenha Narhida, não vale a pena o Sino? Na minha opinião, não vale a pena. Se você não tem Narhida, eu não pegaria o Sino. Na verdade, se você não tem Narhida, a sua ideia é vou juntar gemas para pegar a Narhida. Depois que eu pegar a Narhida, eu pego qualquer boneco que eu quiser. É aquela história que eu sempre falo para vocês. Existem cinco personagens que mudam sua conta e a Narhida está inclusa nelas. Narhida, Zhongli, Shogun, Yelan e Kazuha. O seu foco como jogador de Genshin é ter esses cinco personagens. Você vai ver que sua vida vai facilitar mil por cento com eles, tá? Na minha opinião, são os cinco estrelas mais fortes do jogo. Fechado? Bom, pessoal, então assim, é claro, se você gosta do personagem, se você gostou da história, cara, pegue o personagem, não tem problema. Mas se você é um jogador novo, está pensando, putz, será que eu devo pegar esse personagem? Será que ele é forte o suficiente para, por exemplo, me ajudar no abismo? Na minha opinião, existem personagens mais fortes. Até porque eu acho que a Narhida deve estar próxima de chegar. E outra, se você está guardando tiro para o sino e você não tem Yelan, eu queria de Yelan, com certeza, né? Esse banner aqui, se você está precisando de um DPS, para mim, Rutal é muito mais um boneco do que sino, né? Sem contar que aqui ele já está te dando um sub-DPS da Rutal, que é o Chico, né? Então aqui você tem o Rutal e Chico, e aqui você tem, tipo, a Yelan, que é, sei lá, top 5 melhores personagens do jogo, tá? Então tome cuidado com os personagens que você vai atirar, porque às vezes você vai num sino da vida e você não tem Narhida, talvez você se decepcione um pouco com o personagem. Eu gosto do meu sino, eu jogo de sino, mas a minha conta é muito forte. Agora, será que sua conta é forte o suficiente para pegar um boneco desse? Né? É um pouquinho complicado, sinceramente falando, tá? Bom, eu vou fazer um showcase rápido aqui de sino para vocês, e eu vou colocar aqui a comp, que eu acho a melhor comp para ele, vou colocar sino, zong, vou colocar Narhida e official, que é a bateria dele. Nós vamos lá nos kanks, bater nos kanks lá, aí também vai ter uns bichinhos ali no segundo piso, vamos ver como essa composição vai se comportar. Aqui eu também poderia colocar o Chico, tá? Para fazer no Hyper Bloom de sino, mas aí eu sempre fico um pouco receoso com a parada da recarga. Eu poderia até colocar uma Yelan aqui, ficaria no mínimo interessante, mas será que teria energia suficiente? O sino? É uma pegada. Talvez se a Yelan tivesse de Favonius, ela gerasse energia para eles, só que a minha Yelan usa a Simulacra, né? Aqui em cima eu vou colocar uma comp padrão, né? Para derreter a parte de cima rapidamente, que é a Nacional. Então eu vou usar a Nacional em cima e embaixo, o sino com o Zhongli, Nahida e Fischl. Será que vai ficar legal? Vou pegar o bônus aqui de dano de ataque normal, o sino vai se aproveitar desse bônus, né? E vamos lá. Eu coloquei a... Se bem que eu poderia ter colocado a Yelan aqui, né? Seria muito mais negócio. Pera, eu vou resetar. Colocar a Yelanzinha aqui, né? Já que eu não vou usar a Yelan na parte de cima, já que eu não vou usar a Yelan na parte de baixo, colocar a Yelan aqui, até porque o boneco é escarambado, né? Yelan... Sim, eu peguei a Simulacra agora e estou, assim, gostando ainda mais da personagem. Para mim, assim, é uma 5 estrelas potente. Pode pegar que você não vai se arrepender, tá? Então vamos lá. Vai ser o sino. Dongli para dar aquela proteção para a gente. Vou colocar aqui na Hid Fischl. Para mim, seria esse o cenário ideal para a gente aproveitar o máximo de dano do sino. Porque aqui eu estou aproveitando só o agravete, né? Mas daria para fazer as sementinhas também. Ficaria muito legal. Caso você queira fazer ele aí com... de Hyper Bloom, dá para fazer, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei a minha melhor comp na parte de cima mesmo. É para fazer rápido, tá? Eu quero fazer rápido para chegar logo no que interessa, que é o sino, né? Vamos lá. Nossa, eu ia ultar com a... Aí, ó, vou ultar aqui. Vamos voltar aqui. Chegou a resistência ali. Vamos quebrar essa resistência. Era para eu estar com o beinete ali, mas... Enfim, vamos lá. Primeiro teste com o sino aqui. Nós vamos pegar... Essa sala é bem complicada para ele, né? Porque os bichos ficam separados. Mas pelo menos os bichos não vão pular. Aqui, ó. Vou usar a... Ó, vou ultar aqui para... Aí, retrificou. Vamos lá. Ó. Aqui, você precisa usar o mortuário certinho. E aí, tem que se engajar ainda mais dano, né? Ó. E temos a primeira leva de mobs. Vamos lá. Eu queria... Eu queria um pouquinho... Aí. Só para ultar aqui para eu renovar o escudo, né? Esses maguinhos batem muito. Vamos lá. Nossa, foi combado. Aí daqui, ó. Já foi essa parte. Passamos relativamente fácil, né? Mas você tem que entender também que o tempo que eu fiz a primeira parte, né? Sobrou muito tempo para o menino sino, né? Aí. Opa, 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 opa. Precisa ficar eles aqui. Vamos lá. Fora sino. Aqui, ó. Batendo sem a ficha, né? Ele já foi. Esses bichos aqui congelam, né? Dá uma atrapalhada legal. Como eu tenho muito tempo, hein? Eu queria... Deixa eu gerar um pouco de energia aqui. Tem muito tempo ainda, né? É para eu gerar energia para ele, né? Mas, enfim. Vamos lá para o segundo piso. É... Segundo piso... Na verdade, o último piso seria melhor esse sino, né? Porque nós vamos bater de frente lá com o cubo, né? O cubo, ele ia arregaçar o cubo, né? Ó, ó. Vamos aqui. Nossa, me acertou ainda, hein? Eu usei aquela ult lá do Banisha aquela hora. Aí está fazendo falta aqui, né? Vixe, errou o E ali, né? Vamos lá. Conseguiu esquivar ali da ult? Aqui é... Essa compa aqui de cima é justamente para passar rápido isso aqui mesmo. Para a gente focar lá na parte de baixo, tá? Bom, vamos lá então. Vamos ver o sino aqui nos magos quenques. Será que vai dar certo? Marca eles aqui. Aqui eu vou... Queria puxar aquele bico ali para ele não usar essa parada no chão. Essa parada no chão dá muito dano e quebra minhas pernas. Já que eu vou ter que ficar muito tempo com o sino em campo. Ó, vamos ver? Ó lá. A vida do mago. Ó, ritual mortuário. Ó, quase derretemos ali o... Máscara que foi o que nós focamos ali. Ó. Opa! Ó. É... Eu vou falar para vocês que esse mago quenque aqui... Esse de Cryo, ele é nojento. Ele é nojento. Porque ele coloca essa porcaria no chão. Esse troço dá um dano do caramba. E aí, se você não tomar cuidado, você vai de beijo. Vocês viram que eu quase fui de beijo, né? Agora eu peguei os dois aqui. Pronto. Vamos aí. Eu vou ter que pegar cura no último piso, né? Senão não vai dar para fazer. Eu acho que dá sim, mas... Enfim, eu só não posso ter combado, né? Restaura... É. E até porque essa passiva aqui é merda, essa aqui é merda... Vou pegar vida mesmo. Bora lá. Esse vídeo está ficando grande, né? Vinte minutos. E aí, eu vou ter que... Esse aqui que eu precisava. Deberar esse aqui logo. Cadê o negocinho dele? Ah, safado! Filha da mãe. Vocês viram que ele me mandou lá para o... Já foi. Foi de beijo. Bom, dá uma raiva quando ele joga essa paredinha. E, tipo, eu estava dentro da ult, né? Não dava para ver a paredinha. Vamos lá. Última parte aqui. Ó. Vocês viram que com a Fischl... Faltou o ult para o sino? A não ser agora, né? Quando ele pega a mob assim, ó. Ele rebenta. Ó. Acabou o ult. Acabou o ult não, né? Eu tenho que renovar ali. Marcar os bichinhos ali. Ó. Vocês entendam que aqui... A gente tem um combo excepcional, né? Porque eu uso a Nahida... Com a Fischl... E vai muita energia para ele, ó. Ó lá. Ó. Ó. O periquito caiu. Ó. Eu vou marcar de novo. O ult do Zong lindo aqui. Ah. Dava para eu ter usado o ult da... Da Nahida ali, né? Mas aí, ó. Você vai derreter uns bichos, ó. Ih, eu acertei vazio. Ninguém viu. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Isso aí foi uma ilusão de ótica. Bom, tá aí. Abismo de sino. Nessa composição aqui que eu fiz para vocês. Vocês viram que passamos a parte de baixo sem muita dificuldade. Não teve dificuldade, né, chat? E olha que meu sino nem é isso tudo, né? Não tem a arma temática dele. Não tem constelações, né? É um sino C0. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acharam o desempenho desse sino satisfatório? Vocês acham ele um personagem forte? Eu acho um personagem forte. Com a Nahida. Eu acho um personagem forte. Se você tem ótimos atributos, arma top, eu acho que ele vai rodar bem. Não acho ele top tier. Mas é um bom personagem, tá? Com a arma dele, com a build certinha, com a narridinha, o boneco bate fino, né? A propósito, qual comp que vocês acham mais relevante para o sino? Vocês acham a comp mais relevante de sino de Hyper Bloom? Vocês acham essa que eu estou usando, que é só a Gravete? O que vocês acham? Quero saber a sua opinião sobre esse personagem. Inclusive, eu quero saber se vocês vão esperar na Nahida, para vocês que não tem a Nahida, vão esperar na Nahida, vão pegar a Yelan ou vão esquipar as duas e investir no sino? Aí fica essa questão. Minha opinião. Não tem Nahida, não pega o sino. De verdade. Meu conselho aqui para vocês. Mas pode ser que você pegue o sino e com os bonecos que você tem na conta, o boneco fique irrelevante, né? Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre ele, tá? Não é um personagem fraco, longe disso, mas não é top tier. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se. É muito importante ter inscrição. Se inscreção ajuda o canal a continuar crescendo. Se você não deixou seu like, também ajude. Deixe o like. Comente. Eu tento responder todos os comentários, porque isso também ajuda no engajamento dos nossos vídeos aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, nas lives todos os dias, a partir das 10 horas, lá na Twitch. Grande abraço e até a próxima. Valeu!